É, mas a próxima refeição antes de dormir é por minha conta, tá bom? Ih, que milagre! Eu conheci um cara que passou um ano com a gelada e quando abriram a caixa onde ele estava, ele derreteu tudo. Mas se vocês estão conversando e falando bobagem, eu vou me tratando. O que interessa é isso, eu acho que você está com toda razão. Depois desse tempo todo... Mas olha, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar... O que que é? É arranjar alguma coisa para comer direito. Ah, eu compreendo. Eu já comi coisa ruim, mas igual a essa, nunca. Você está comendo como se o mundo fosse acabar hoje. Eu preferia estar comendo outra coisa, mas agora eu só estou pensando em comida. Você sabe saber mesmo, você sabe com o que isso é feito? Eu não quero falar com o que isso é feito. Eu estou comendo só... Qual o problema, cara? A comida não era tão ruim assim. O que houve, Kane? Bate nas costas dele. Bate nas costas dele. Bate nas costas dele. Kane, o que houve? O que houve? O que é o problema, Kane? Vem cá, Kane, mas... Vem cá, vem. O que você tem? A boca dele... Vem cá, vou te cair. Olha a boca dele! Segura aí! Segura aí! Agude aqui. Segura aí! Agude aqui! Agora, com a boca! Bate com a cabeça! Cadê? Cadê? O que é isso? Não toque nisso! Não toque nisso! Não toque!